Uuuuh! Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, já manda esse vídeo aqui pra pelo menos 3 pessoas do seu WhatsApp. É aquele negócio. Ou você manda pra pessoa se informar ou pra se assustar. No caso, com a minha cara. É verdade. É sério, pessoal. Eu peço pra vocês mandarem esse vídeo pra outras pessoas pra gente poder estourar a borda do YouTube e alcançar mais pessoas. E até informar mais pessoas. E até divertir mais pessoas. Mas aí, no caso, aí é com vocês essa parte. E pra você que quer ganhar dinheiro de verdade, do conforto da sua casa, do conforto do seu computador, assim como eu fiz há um tempo atrás, é simples. Clica aqui no primeiro link da descrição e adquira o curso Destino Rico de Marca Digital do Thiago Gomes. Mudou o meu jogo em relação a ganhar dinheiro. Tá mudando o de muita gente. E pode mudar o seu também. Agora, a pergunta que não quer calar é quando que você vai mudar o seu jogo? Eu te digo, você pode mudar agora. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição. Certamente que sim. Bom, pessoal. Antes de qualquer coisa, olha essa notícia aqui. Olha só que notícia maravilhosa. Homem sem braço e sem perna, sob efeito de maconha e sem CNH, causa quatro acidentes e foge. Minha Nossa Senhora. Aí você vê como que é o jornalismo brasileiro. O cara não tem perna, o cara não tem braço, é óbvio, meu querido jornalista, que ele não vai ter CNH. Por um acaso, você já viu um motorista de ônibus sem braço chegar e falar assim, rapaz, hoje tá difícil. Além do meu braço, minha paciência tá curta. É óbvio, se esse cara estava dirigindo, primeiramente, um milagre, né? Segundo, é óbvio que ele estava dirigindo de forma ilegal. Esse é o jornalismo brasileiro, né? Você lê a matéria, você pensa que você está sob efeito de alucinógenos, não humilhantes. É inacreditável, né? Agora, manda essa matéria pra aquele conhecido seu que fala que maconha, que drogas, não causam problema nenhum. Manda pra ele e pergunta o que ele tem a falar a respeito disso agora, nesse momento. E você também comenta a sua opinião. Lembrando aqui que, além dos acidentes que ele causou, ele atropelou uma senhora. Aí você vê. O que a droga não faz? É isso que a droga faz. Pergunta pra esse rapaz e deixe sua opinião aqui. Bom, e agora você vai ver o vídeo completo, porque em um vídeo anterior eu tinha conseguido só um pedacinho dele. E agora eu consegui ele inteiro. Então você vai ver o vídeo da jornalista esquerdista Amanda Klein, mais conhecida como Sturtleiro da Deep Web, tentando lacrar pra cima de um médico a respeito das previsões da pandemia. Só que ela esqueceu que ela estava falando com um médico que estudou de verdade. Aí, deu a bosta que deu. Vamos ver o vídeo. Depois eu vou comentar mais. Você já vai comentando, compartilhando e chama a família pra poder ver e rir junto com você. É abril, se não me engano. Estamos em 36 mil hoje. Estamos em outubro. E houve previsões do outro lado também, que o Brasil não chegaria a ter 2.500, 3.000 mortos e que a curva já em junho ou julho começaria a decair, a decrescer. Isso também não se confirmou. As previsões dos dois lados... Eu não me lembro dessa previsão tão baixa. Eu me lembro que todo mundo... É do deputado Osmar Terra, que foi muito... Ele dizia que não tinha o que fazer. Que aconselhou muito... Ele fez essa previsão, é só procurar no Twitter dele, que aconselhou o presidente Bolsonaro durante vários momentos. Inclusive, entrou na lista de contatos para o ministro da Saúde. Então, é verdade que as previsões não se confirmaram de nenhum dos dois lados. Agora, é difícil saber o que aconteceria se a gente não tivesse tido nenhum tipo de isolamento social de quarentena. Eu te falo o que aconteceria. Diga, doutor. O senhor, então, tem uma bola de cristal. Não, não tem bola de cristal. É só estudo. Corte rápido. Faca. É tramontina. Primeiro lá, paga. A Rússia teve uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes dez vezes menor do que a nossa. São sociedades bem diferentes, né? Bom, é o mesmo vírus, não é? Corte rápido. Faca. Toma, olha a segunda lapada. Vamos falar, então, da micobactéria tuberculose que causa doença respiratória. Tuberculose é um agente infeccioso, é uma doença infectolontagiosa. Sintomas respiratórios, 45% dos pacientes com tuberculose morrem da doença se não tratarem. A tuberculose mata, por ano, 1 milhão e 150 mil pessoas. Ano passado morreram 1 milhão e 150 mil pessoas de tuberculose. Cadê o lockdown? É uma doença respiratória. Que tipo de quarentena, lockdown, a gente fez por causa da tuberculose? Nenhum, nenhum. E quanto ao país ser campeão, Amanda, nós somos o quinto país em área geográfica, o sexto país em população do mundo. Ainda somos o sexto país. Quase qualquer coisa que você fizer nesse país vai estar entre as 10 maiores do mundo. A gente está entre os 10 maiores reservas naturais de prata, a gente está entre as 10 maiores coberturas florestais do mundo, nós estamos entre os 10 maiores, na verdade, 98% do nióbio, que está no Brasil. Sim, a gente vai estar entre os 10 maiores de vários lugares. O que a gente tem que falar não é a taxa total de mortos. Esse é um raciocínio matemático muito primário, eu tenho certeza que você consegue ir além dele. Corte rápido. Faca. Tramontina. Rapaz, eu nunca vi a pessoa chamar outra de burra tão educadamente. A taxa de mortalidade por milhão. A gente ocupa o quinto lugar em mortalidade por milhão. Por milhão. 665 óbitos, isso era informação do domingo passado, foi a última vez que eu consultei o site, 665 mortos por milhão, o quinto país com maior morte por número por milhão de habitantes. Na América Latina, qual foi o país que instituiu o lockdown mais severo, mais precoce? Peru. Peru. Qual é a taxa de mortalidade por milhão no Peru? Pois é. 989. Se isolamento e lockdown funcionam, era para a gente poder ver o Peru com taxas da Bielorrússia. Corte rápido. Faca. Tramontina. O Peru está bem pior do que o Brasil. Por outro lado, também temos exemplos de países como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Alemanha, que fizeram um lockdown precoce, que comunicaram corretamente as informações profiláticas para o seu público, cujos líderes nacionais lideraram essa batalha contra a Covid-19 a favor do isolamento social e que tiveram taxas muito boas também, que tiveram, que foram bem-sucedidos no combate à Covid-19. Então, assim, doutor, é difícil, porque a gente pode arranjar exemplos para todos os lados. Você vai me dar exemplos negativos como do Peru, certamente da Argentina, e a gente vai te dar exemplos positivos de países que fizeram corretamente o lockdown, tiveram uma comunicação eficaz para o seu público, para a sua população e foram muito bem-sucedidos. Será que o lockdown tem nada a ver com os resultados? Exatamente. Eu queria te ver. E aí a minha pergunta é a seguinte, então, por que os países da Europa e os Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, então, voltam a quarentena ou isolamento social nas regiões em que a contaminação cresce? A grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Será que todos esses países não sabem ler as notícias? Por que golfinhos encalham? Por que golfinhos encalham? Doutor, eu estou te fazendo a pergunta. O senhor é um médico, eu estou perguntando. Então, a resposta para a sua pergunta está no entendimento da minha. Por que golfinhos encalham? Então, o senhor está dizendo que todos eles estão equivocados, que as autoridades médicas desses países desenvolvidos... Muito bom, Alacombe. Grato. Eles seguem o líder que... Inacreditável. O engraçado é que ela quer comentar sobre previsões, só que ela não comentou sobre a previsão de um cientista chamado Atila Yamarino, que é de esquerda e fez uma previsão que hoje nós teríamos mais de 3 milhões de pessoas perdidas para o Corona. Aí você vê, nesse momento, até o Vidente Walter Mercado está falando. Rapaz, até para mim isso é exagero. Pelo amor de Deus. Você fez essa conta com quem? Com a Dilma? E mais, esse rapaz vai ser homenageado na Câmara de São Paulo para poder receber a medalha Anchieta. E essa homenagem, essa medalha é a maior honraria da capital de São Paulo. E sabe por qual motivo que ele vai receber essa medalha? Pelos serviços prestados à ciência aqui no Brasil. O cara errou por mais de 2 milhões e 849 mil pessoas e ainda vai receber a medalha por serviços prestados à ciência. Pelo amor de Deus. Então eu também posso receber essa medalha esses dias. Eu peidei e falei, vem bosta. 5 minutos depois eu estava cagando. É ou não é um gênio? Vem medalha para cá. É incrível, né? O cara faz uma previsão alarmista, o cara amedronta centenas de pessoas com uma previsão que não condiz em nada com a realidade, ganha uma medalha, não é citado pela jornalista que está falando sobre isso em um programa e vai ganhar um prêmio, vai ganhar um prêmio, uma medalha. Isso que é jornalismo. A função que tem como objetivo te informar, mas quando você vê, você está mais desinformado do que a Glória Pires comentando o Oscar. Agora, o conselho que eu dou para essa jornalista é, primeiro, vai se alimentar. Parece que está fazendo cosplay da Marina Silva de cabelo solto. Segundo, busque informar o seu público sem viés ideológico. Aí sim, você vai estar exercendo o seu papel de jornalista. Fica a dica aí. Ah, e outra coisa, se Lockdown tivesse dado jeito em algum lugar, não tinha corona nos presídios. No entanto, teve juiz tentando soltar preso para não pegar corona. Então, fica essa dica aí para você. Bom, comenta aí o que você achou dessa invertida, dessa aula maravilhosa que esse médico deu nessa jornalista. Se você não achou nada, comenta para poder engajar, deixe seu like e compartilha. Assista o vídeo anterior a esse, onde a Joyce Hasselman estava filmando na rua para a campanha dela e ela começou a ser vaiada e foi obrigada a parar a gravação e ir embora. Está muito bom. Clica aqui que você vai rir e vai se divertir. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Show animal.